Mais um pedacinho aí pra vocês, olha que paisagem linda, olha uma toqueirada aí, chique, bacanizado, lindo, lindo, lindo esse lugar aqui Esse é um lago aí, um rio né, com a rir do ladinho, vocês estão vendo aí esse negócio meio esbranquiçado, isso é porque ele derrete, é gelo que vem da montanha Quando derrete bastante ele fica dessa cor aí, muito legal essa paisagem aqui Top, top, o rio passando lá, e aqui é digno de cantar pra gostar, olha lá a verdade pra vocês, hein, pensa no lugar bonito, olha aí Muito bacana Faz falta novinho, tipo joinha, gostoso aqui As casas estão tudo arrumadinhas, gente, nossa, que coisinha bonita Olha, agora vamos pegar esse nome ali, Vinzen, Vinzen Susten, acho que é isso Vamos explorando, o bom do negócio é isso aí, vai explorando os lugares Aqui tem mais uma cachoeira, uma placa ali que tem uma cachoeira muito bonita pra cá Essa cachoeira ali que foi feito um filme, né, ou foi escrito um filme no vivo, onde foi o... a suposta morte do personagem fictício do Sherlock Holmes Vocês não viram, mas é uma placa, não dá de vida aqui não, é por aqui, por perto aqui Muito bacana esse lugar aqui Incrível Maravilhoso, muito bom, meu irmão, de turista pra cá, muito, muito, muito Bonito, vamos deixar pra filmar mais pra frente aí Beleza, ó, pra vocês verem, esses aí são chamados de Toblerone, ó Olha esses tocos aí, tá vendo aí, esses coito concreto aí, ó, viram ali Eles são os famosos Toblerone Isso aí era feito na época da guerra pra conter os blindados, fô Então é daí que surgiu aquele chocolate Toblerone que tem aqueles degrauzinhos E é por isso que tem esses negócios aí, que é... foi... era utilizado na... na guerra pra conter os blindados, os tanques Muito legal isso aí, vocês não tem história A pista aqui é bem estreitinha, mas é confortável você dirigir Um pouco de movimento, né, que é natural, local turístico Uma paisagem muito bonita, as pessoas se respeitam, dirigem com atenção devagar E... igual tem um ventinho, tá gostoso aqui E paisagem encantadora, viu, galera, muito, muito legal Vamos lá, galera, novamente voltando aqui A gente tá fazendo esses vídeos, tudo cortando em pedacinho pra ele ficar muito... chato, um vídeo contínuo assim Mostrando muito o mesmo lugar Olha só os arranjos de flor aí no restaurante, ó Muito bacana, gente Nossa... Uma paisagem magnífica A gente vai fazer umas curva aí, vai passar por dentro de um vale aí Muito cheio de curva, ó Os turistas vão subindo lá em cima aí